Recentemente, a Receita Federal do Brasil intensificou seu foco nas remessas de brasileiros para o exterior, principalmente em Portugal, onde se estima que cerca de 1 bilhão e 300 milhões de euros foram enviados nos últimos anos. A preocupação do órgão é garantir que esses valores sejam devidamente declarados no imposto de renda e estejam de acordo com as leis fiscais brasileiras. De acordo com a Receita Federal, 5.321 brasileiros que moram em Portugal declararam o imposto de renda do Brasil nesse ano de 2024, o que representa apenas 1% dos cerca de 500 mil cidadãos brasileiros que vivem oficialmente em território luso. A maior parte dos brasileiros que vivem em Portugal não fizeram a saída definitiva do Brasil e também não realizaram o imposto de renda de pessoa física. Com um crescente número de brasileiros vivendo fora do país, a Receita Federal está cada vez mais atenta às movimentações desses recursos, principalmente com o aumento de pessoas transferindo dinheiro para o exterior sem declarar as operações corretamente. O Fisco do Brasil abriu um programa especial para cidadãos que vivem fora do país e que desejam regularizar a sua situação tributária. A Receita Federal utiliza uma série de ferramentas para acompanhar as movimentações financeiras internacionais. Entre elas está o SISBACEN, que é um sistema de controle de câmbio usado no Brasil. As transações feitas para o exterior são reportadas por bancos e instituições financeiras e quando valores significativos são transferidos, esses dados podem ser cruzados com as declarações de imposto de renda dos brasileiros que vivem fora do país. Nos casos em que há essa discrepância, essa diferença entre os valores transferidos e os rendimentos declarados, a Receita Federal pode autuar os contribuintes, resultando em multas e até processos judiciais. Portugal se tornou um dos principais destinos de brasileiros nesses últimos anos, seja para morar, estudar, até mesmo investir. E com isso houve um aumento nas transferências de dinheiro para o país europeu. Boa parte desse montante pode não ter sido corretamente declarado ao Fisco brasileiro. É importante lembrar que mesmo que o brasileiro resida no exterior, ele ainda precisa declarar seus bens e movimentações financeiras ao Brasil até que tenha feito a declaração de saída definitiva. Eu trouxe uma entrevista com a Cíntia, do Contadora do Imigrante, ela é maravilhosa, nos explicou muito nesse vídeo aqui, olha, sobre como fazer a saída definitiva. Quando um brasileiro decide morar fora do país, ele precisa formalizar essa saída junto à Receita, preenchendo a declaração de saída. Esse documento é essencial para informar o governo que o cidadão não está mais sujeito às obrigações fiscais brasileiras da mesma forma que antes. Mas muitas pessoas que se mudam para o exterior esquecem ou até mesmo ignoram esse processo, o que pode resultar aí com problemas com o fisco. E mesmo fora do país, se essa declaração não for feita, o brasileiro continua sendo considerado residente fiscal no Brasil e por isso ele precisa declarar a sua renda, pagar impostos sobre o que ganha, tanto no Brasil quanto no exterior. Eu vou repetir aqui, olha, para frisar bem. Enquanto você não fizer a sua declaração de saída definitiva do Brasil, é preciso fazer o imposto de renda no Brasil, declarando que recebe lá e aqui em Portugal, e também fazer o seu IRS em Portugal, declarando que recebe aqui e no Brasil. O regime especial de regularização cambial e tributária, aprovado pelo governo do Brasil, é um programa para regularizar não apenas os ativos mantidos no exterior, mas também aqueles em território brasileiro, evitando as multas e os procedimentos judiciais. A adesão ao programa pode ser feita até o dia 15 de dezembro de 2024. Entre os ativos abrangidos pelo regime, incluem-se depósitos bancários e instrumentos financeiros, como cotas de fundo de investimento, certificados de depósitos, os imóveis, participações em empresas brasileiras ou estrangeiras, marcas, patentes, veículos, aeronaves, embarcações, entre outros. Conforme explica a advogada Marília Cavagna ao Jornal Público Brasil, os contribuintes que aderirem ao programa deverão declarar todos os bens e recursos que não foram devidamente informados até o fim de 2023. Mesmo que os ativos já não existam em 31 de dezembro de 2023, os bens serão considerados como acréscimos patrimoniais adquiridos nessa data para fins de regularização. O programa oferece uma maneira legal de regularizar a situação fiscal e evitar problemas futuros com a Receita Federal. Os advogados alertam que os brasileiros que não aderirem ao programa e continuarem com ativos não declarados enfrentarão grandes riscos. Entre as penalidades estão multas que são pesadas, onde o contribuinte pode chegar a ter que pagar 225% do valor do tributo devido, além dos juros diários. E também a questão da falta de declaração de ativos no exterior, que pode ser considerado um crime, crime de sonegação fiscal e de evasão de divisas. A Receita Federal não comentou como será feita a fiscalização desses ativos, nem sobre as penalidades específicas que podem ser aplicadas. Mas fica claro aí que quem estiver em situação irregular poderá enfrentar sérios problemas. Você pode ter problema em conseguir renovar o seu passaporte e outros documentos. E a Receita Federal recomenda que esses brasileiros procurem regularizar sua situação fiscal o quanto antes. Isso pode ser feito declarando corretamente os valores que foram transferidos e ajustando o pagamento de impostos se necessário. Para quem ainda não fez a declaração de saída definitiva, esse pode ser o primeiro passo para evitar problemas com o fisco. Se você está fora do Brasil e tem dúvidas sobre a sua situação fiscal, é recomendável buscar orientações de um contador especializado em tributos internacionais ou entrar em contato diretamente com a Receita para entender como regularizar sua situação. Eu vou deixar o contato da contadora do imigrante. Eu fiz uma consultoria com ela. Eu amei o serviço. Me ajudou demais. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Tá bom? Vale lembrar aí que Brasil e Portugal têm acordos bilaterais para evitar a bitributação. Ou seja, para garantir que o cidadão não pague impostos duas vezes pelo mesmo rendimento. Uma vez no Brasil e outra aqui em Portugal. Se você quiser que eu traga mais entrevistas para ajudar aí nesse assunto, também falar sobre previdência internacional. por exemplo, eu estou doida para trazer aqui esse conteúdo. Me pede aqui nos comentários, tá bom? Me conta o que você acha sobre tudo isso. Me diz se você fez a sua declaração de saída definitiva do Brasil. Coloca aqui embaixo para mim nos comentários, combinado? Eu sou Ana Carolina Braga e esse é o canal Posso Te Mostrar. Te vejo na próxima. Tchau! 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 Tchau!